Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Meu nome é Elza Guedes Zerbato, sou escritora e poetisa e este é meu canal onde eu abordo temas como poesia, arte e natureza. E você curte esses temas? Se você curte, então eu convido você a acessar a página inicial do canal, escolher algum vídeo, assistir até o final. E se você curtir, deixe o seu joinha, não é inscrito ainda? Inscreva-se e também comente e compartilhe com seus amigos nas redes sociais, tá bom? E se você quer receber as atualizações de vídeos, que tem vídeo de segunda a sábado no canal, é só clicar no sininho no cantinho direito da tela, tá bom? E então vamos à leitura de uma oração de minha autoria, que se chama Eu Decreto Eu decreto que nada interno ou externo ou ao meu redor tem força suficiente para abalar minha determinação, garra e vontade Consciente de minha luz e missão, sei que não estou no mundo a passeio e que sou responsável por mim mesma Nada e ninguém vai me impedir ou bloquear de cumprir o que nasci para fazer Não importa o que eu faça, sempre haverá uma conexão com o sagrado divino e a sua mais nobre função Se agrado ou não, isso realmente não faz diferença, pois estou a serviço de um bem maior A luz que a todos rodeia utiliza meu canal e eu dou permissão para que ela assuma o comando Estou sempre em harmonia com a criação e o Criador Sou feliz de ser assim como sou, uma eterna aprendiz da mestra vida, aberta e receptiva ao novo E uma trabalhadora incansável do bem E se você curtiu, não esqueça de deixar o seu joinha, de comentar, compartilhar e inscrever-se no canal Uma excelente terça-feira com muita fé, muita força, muita garra para todos Um grande beijo no coração